Pois é, nós estamos aqui mais uma vez, Tony Rodrigues, Além da Notícia, agradecendo, opa, deixa só eu botar mais em cima um pouco, aqui, que é para melhorar a captação do áudio, né? Também não pode ficar derrubado desse jeito, porque então, hum. Bom, eu sempre tive uma grande e grata amizade e agradecimento por todos vocês aqui do YouTube, eu vejo sempre muita reclamação, pessoal falando, né, que muitos vídeos, muitos youtubers, é o que ele chama essas pessoas, como nós aqui que fazemos vídeos do YouTube, no YouTube, que são youtubers, eu sou jornalista, apenas um modesto jornalista, reclamando que os canais caíram a visualização e tal, já vi o Nando Moura falando, já vi o Lilo, né, do Lilo Vlog falando, já vi o Felipe Neto reclamando, muita gente reclama da queda na audiência, da queda na monetização, que é a arrecadação dos canais e tal, da nova política do YouTube, muita gente reclamando, né? Eu prefiro não reclamar, prefiro seguir em frente, seguir adiante, manter a persistência e a quantidade de postes do canal, todo dia botar o vídeo para que você, que é o nosso espectador, né, porque você que é o nosso inscrito, se mantenha firme, tranquilo, fique sabendo que todo dia nós vamos estar aqui conversando com você sobre temas diversos, tá bom? Então, tranquilamente, nós teremos um vídeo, nós teremos um tema, eu só quero que você também se mantenha fiel, que mantenha sua inscrição, que fique sempre atento aqui às nossas postagens e que convide outras pessoas, que compartilhe nosso canal, nossos vídeos e que a gente vai estar sempre aqui na sua companhia. Eu já estou muito acostumado com isso, desde muito tempo, quando comecei no rádio, era sempre assim, né, nós tínhamos muita dificuldade inicialmente, porque naquele tempo, um ilustre desconhecido, era muito jovem também, tinha 19 anos quando comecei, na rádio São José dos Altos, cidade pequena do interior onde eu cresci e voltei para lá depois de oito anos ausente, estava estudando em Teresina, capital do estado do Piauí, que é o estado mais pobre da federação, diga-se de passagem, e eu voltei para Altos em 87 para fazer jornalismo no rádio e, graças a Deus, eu rapidamente consegui elevar os índices de audiência com material exclusivo, produzindo as matérias a partir de material do próprio município, com matérias exclusivas, e nós conseguimos levantar a audiência rapidamente, quando a rádio colocou seus 10 quilowatts de potência, nós chegamos à audiência em toda a região, Altos, Alto Longar, Beneditinos, eu posso estar falando aqui sobre cidades que você, que mora em diversas regiões do país, jamais vai imaginar, mas são cidades belíssimas e paisagens encantadoras e que vale muito a pena conhecer, e a própria capital do estado do Piauí, que também vale muito a pena conhecer, nós conseguimos conquistar a audiência. Depois eu fui para a televisão e também foi a mesma coisa, porque eu não tinha experiência de televisão, embora sendo jornalista, com muito tempo de rádio e de jornal impresso, e aí consegui também. Então aqui é a mesma coisa, tranquilamente, não temos nenhum problema. Vamos deixar de papo, o pessoal fica falando, vamos deixar de reclamação. É o seguinte, o nosso tema, são muitos assuntos que tem todos os dias, eu queria falar sobre essa contenda. Primeiro de tudo, tem uma contenda, uma briga entre o... não dá para se negar, no núcleo do governo Bolsonaro. Isso está ficando muito chato, é tão chato quanto essa reclamação de youtubers porque caiu a monetização. Se caiu a monetização é porque o pessoal não está gostando, não é? É você insistir, vamos insistir, vamos bater... tentar melhorar. Se não está dando certo, tentar melhorar. O governo está tão brigando demais. O Olavo de Carvalho lá nos Estados Unidos, ele mora lá nos Estados Unidos, foi uma pessoa determinante para a vitória do Bolsonaro, agora tem que virar a página, agora é governo. Não pode ficar como o Lula, como a Dilma, que não conseguem, como o PT, que não conseguem virar a página e entender que agora são oposição e que o Brasil não pertence a eles. Quer dizer, não se pode ficar dentro do governo fazendo oposição ao próprio governo. Então o Olavo de Carvalho lá mete a chinela nos militares. Os militares aqui respondem ao Olavo de Carvalho. Então o Vilas Boas Correia, que é um dos grandes generais do Brasil, uma pessoa que inclusive hoje está até muito doente, vocês viram recentemente ele fazendo aquelas aparições públicas com vários aparatos de equipamentos médicos e tal, respondeu. Disse, olha, os militares foram bastante humilhados pelo Olavo de Carvalho. E aí nesse caso, eu acredito que você começa a inflar o ego, começa, se o cara não está sentindo, por que responder? Mas ele respondeu. E aí de lá o Olavo retrucou. É um Trotsky da direita. Ora, Trotsky foi um camarada lá da União Soviética, da Revolução Bolchevique de 1917, a Revolução Bolchevique que implantou um dos regimes ditatoriais de maior longevidade, 70 anos de comunismo no mundo e muitos crimes, muitas atrocidades. Enfim, até quando vai durar isso? Aí o presidente Bolsonaro vai ao programa do Silvio Santos, tira a camisa para mostrar a cicatriz da facada, porque tem gente dizendo que ele não pegou facada. Ora, vá catar coquinho, rapaz. Claro que pegou, todo mundo viu, foi uma facada, foi um atentado aos olhos de todo, à luz dos olhos de todo o planeta Terra. Foi filmado, foi fotografado, todo mundo viu. Se o pessoal do PT, da esquerda, que eu nem acho que tem esquerda aqui no Brasil, que o pessoal não tem nem consciência para saber, esse pessoal da esquerda, o que é esquerda e o que é direita. Eles fazem política porque estão sentindo falta da grana, quando estavam no governo, os movimentos sociais, o próprio partido, os partidos, os políticos e tal, estão sentindo falta do dinheiro. Eles estão mesmo lisos e desesperados, mexeram no bolso, os caras estão com problema de dinheiro. Aí ele tira aqui a camisa na televisão para mostrar que teve mesmo a facada. Aí o outro diz lá, não, ali não é a cicatriz da facada, não, é a cicatriz da colostomia que foi retirada. Ora, mas para botar a colostomia, teve que ter uma facada. Aí o outro diz, não, é porque ele já precisava mesmo fazer uma cirurgia e simulou. Ele não vai terminar nunca esse tipo de debate para poder se começar a governar. E aí o que é que você percebe? Você percebe que tem um outro problema muito mais grave por trás de tudo isso. Qual seja, precisa-se aprovar a reforma da Previdência para que o país continue andando e se destrave a economia para gerar os empregos? Eu falei disso recentemente, como é que se geram os empregos, como é que se produz resultados para as empresas. Eu ouvi muitos economistas, porque eu não sou economista, eu sou jornalista. Jornalista é um especialista em generalidades, como dizia o Joel Silveira, que era um dos grandes jornalistas e especialistas em generalidades. Pois bem, aí o que acontece? Não se destrave a economia porque não se aprova a reforma da Previdência. Todo mundo fica, ah, porque é o Paulo Guedes. Paulo Guedes é um dos maiores economistas do mundo, do mundo, não é só do Brasil, não. O cara está se doando ao governo. Não se destrava a reforma da Previdência porque não se quer que se aprove o pacote anticrime do Sérgio Moro. E aí é que está o grande X da questão. É porque eles estão temendo o PCC, o Zé Dirceu, o Lula, uma turma grandiosa aí dessas máfias inúmeras que tem em várias instituições brasileiras, inclusive incrustadas no Supremo Tribunal Federal, e a gente já viu agora atentados contra a liberdade de imprensa, no Superior Tribunal de Justiça, e a gente já viu atentados contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de organização política e institucional. Estamos vendo toda hora acontecer. Estamos vendo a todo instante permanecer no Brasil essas pessoas que realmente não querem que o juiz Sérgio Moro, ou ex-juiz, dê certo do Ministério da Justiça. E ficam plantando notícia de que o juiz vai sair, e aí a gente vê aquele artistinha, milionário por sinal, que é um deles aí daquele porta dos fundos, que no tempo do PT era uma maravilha, não é? Duvi Vie, esse camarada mesmo, sem graça nenhuma, chamando o cara de nomes horrorosos, eu não vou repetir aqui porque não faz parte da minha conduta, né? Nomes horrorosos, aqui e acolá eu deixo escapar, mas é sem querer, juro, pra você que é meu espectador. Tem nada a ver. O camarada nome feio. E o juiz ainda deu uma escorregada porque citou o suposto humorista. Não devia ter citado. Não se deve citar esse tipo de gente. No meu caso, porque como jornalista a gente tem que dar um alô sobre os casos que estão acontecendo aí na atualidade brasileira, na atualidade piauiense. Enfim, o juiz Sérgio Moro citou, lamentavelmente citou, mas não devia ter citado. Não se distrava a reforma da Previdência para que não se abra a pauta do Congresso a fim de que se possa também debater e votar o pacote anticrime do Sérgio Moro a fim de garantir maior agilidade no julgamento de muitos e tantos bandidos que existem no Brasil à solta ainda. Tem muito. Tem demais. Não é só Lula, não. Tem mais três ex-presidentes que estão denunciados e que precisam ser julgados e condenados para serem colocados na cadeia. Não é só o PT, não. Tem muitos partidos também que precisam pagar pelos crimes. São organizações privadas que meteram a mão no dinheiro público, no dinheiro do povo. E que o próprio povo protege com o seu voto. O seu. Porque o meu eles não recebem não esses vagabundos. Eu queria também falar sobre a regra de ouro das relações entre o Executivo e o Poder Legislativo. Foi solicitado por um dos nossos espectadores aqui do canal. A regra de ouro é uma regra que existe na Constituição Federal e que conseguina essas relações do Executivo com o Legislativo. Ela já está garantida no Orçamento Geral da União. É uma regra que atribui ao Poder Executivo o direito prévio previsto no Orçamento Geral da União de obter recursos junto aos bancos, recursos por meio de empréstimo, de financiamento, para garantir o custeio de obrigações. O custeio que eu digo é financiamento. Não são despesas de custeio, etc. Não. São financiamentos de obrigações fundamentais, de obrigações básicas, como programas sociais, Bolsa Família, Bolsa Pesca, programas sociais que não podem parar. Então, para esse ano, 249,6 bi, 250 bilhões para esse ano é a regra de ouro. Então, o governo pode recorrer à regra de ouro porque no tempo da Dilma estava se recorrendo o tempo inteiro a esse sistema. No ano passado, se recorreu em menor nível. Esse ano, o governo pode, sinaliza com a possibilidade diante dessa demora que nós acabamos de falar. Porque a previsão era de que se chegasse a esse momento já com a reforma da Previdência pronta para ser votada e aprovada. Mas, pelo visto, se vai até o final do semestre sem sequer sair das comissões para levar ao plenário. Vai passar, vai passar do período aí do meio do ano, voltar do recesso e talvez no recesso ainda não se tenha saído das comissões, o que é lamentável, profundamente lamentável. Bom, finalizando o nosso vídeo, no Piauí nós demos em primeira mão o assalto de Campo maior. O roubo foi grandioso. Foram milhões de reais. Eu não sei estimar esse 5 a 8 milhões de reais. Mas o dinheiro que foi encontrado com a polícia foi bem menos. Aliás, com os ladrões foi bem menos. Eu quero parabenizar as polícias do Piauí e do Ceará. Quero lamentar a atitude, mais uma vez, do secretário Fábio Abreu, que se aproveita em aparições públicas de propagandista. E é por isso que muita gente o está chamando de Fábio Abreu, porque a segurança pública do Piauí vive um apagão. Fábio Abreu. Guarde bem isso aí, porque é como ele está sendo chamado nos meios populares. Fábio Abreu. Não é mais Fábio Abreu, não. É Fábio Abreu. Por conta do apagão da segurança pública. E dizer que muita gente desconhece ou finge desconhecer o papel que este que vos fala, o jornalista Tony Rodrigues, exerce na imprensa do Piauí. Mas é por causa do que eu fiz lá atrás de 2001 e talvez até antes para cá, lutando pela liberdade de imprensa. Eu continuo lutando para que você possa hoje fazer esse tipo de crítica que estamos fazendo agora. Perguntar cadê o dinheiro que os ladrões roubaram. Será que eles enterraram no meio da mata, onde eles estavam refugiados, para que se promova agora uma verdadeira caça ao tesouro? Porque antes, quando eu falei sobre isso, naquele assalto que teve no sul do estado, mataram cinco assaltantes. Eram cinco milhões e poucos, seis milhões de reais. E o dinheiro não apareceu. Eu perguntei pelo dinheiro, fui perseguido, humilhado pelas associações militares. Chegaram a cogitar, inclusive, ameaças contra a minha pessoa, publicamente, aliás, chegaram a cogitar processos judiciais contra a minha pessoa, no ar, na emissora de rádio onde eu trabalhava na época. Eu vou dizer o nome aqui, mas não é para fazer propaganda não, que eu não gosto não. A Teresina FM. E isso, sem que a direção da rádio fizesse qualquer coisa, desse nota pública em minha defesa. Eu fui lançado aos leões na minha campanha de reeleição para vereador em autos, quando os picaretas a serviço dessas instituições do governo do PT lançaram infames e distorcidas informações sobre o meu editorial, dizendo que eu tinha feito um editorial difamando a corporação policial militar, quando é mentira. Eu não fiz isso não. Eu perguntei pelo dinheiro e eu, inclusive, dirigi minha crítica ao comando, à cúpula da segurança pública do Estado, que deveria estar fazendo essa pergunta. Como agora todo mundo está fazendo. Agora está saindo nas redes sociais, em todo lugar, já saiu na coluna do Arimaté Azevedo. Na época ninguém fazia essa pergunta. E hoje ninguém lembra que há muitos anos eu faço questionamentos, não é só sobre a polícia, dentro da época de Correia Lima, como o Ari também faz. Também é preciso que se dê esse merecimento. E quando a maioria dos jornalistas silencia, há um problema muito sério com a imprensa do Estado. Mas nós aqui nunca iremos silenciar, evidentemente. Por isso eu quero mandar um abraço afetivo a todos vocês que nos acompanham o tempo inteiro e lamentar a postura de muitos que preferem ficar aí na audiência do Masterchef, na audiência... Claro, todo mundo tem que gostar de alguma coisa, mas não pode ficar só nisso. Ah, o futebol, o Flamengo, o Vasco, o São Paulo, o Santos, não pode ficar só nisso. Eu também gosto de futebol, mas a gente tem que gostar de política. A gente tem que insistir na política para renovar a política e garantir a melhor condição de vida que todos nós precisamos, porque não podemos prescindir da política. Aí a pessoa quer falar mal do Bolsonaro, quer falar mal do governador Wellington Dias, quer falar mal da Assembleia e de todos os políticos, mas não quer participar da política para cobrar da melhor maneira possível. Como é a melhor maneira possível? É conhecendo a política, é sabendo sobre a política, é emergindo, mergulhando nos assuntos que realmente fazem parte da nossa política. Game of Thrones. Está lá no topo do interesse. Quando a gente vai lá no Google, pesquisa quais são os assuntos de maior interesse da população, está lá Masterchef, futebol, Game of Thrones. É impressionante! Eu vou fazer um vídeo aqui depois sobre o Whindersson Nunes, tá bom? Whindersson Nunes. Me pediram que fizesse... Onde está o Whindersson Nunes? Eu sei lá para onde é que está o Whindersson Nunes. Muito obrigado a você. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Valeu! Tony Rodrigues, a linda notícia.